Fala rapaziada, aqui é o Romário do canal Prorrogação e antes de começar esse vídeo, tenho um recado especial pra você. Você quer lucrar utilizando o seu celular ou seu computador? Deixa eu só te apresentar a Binomo. A Binomo é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos onde você vê se o gráfico tende a subir ou descer. Lembrando que existe risco de perda de capital. A Binomo é um aplicativo muito simples de usar para realizar transações e o saque é feito num período de alguns minutos até 3 dias na sua conta bancária ou carteira digital Paypal. E pra mostrar como funciona de verdade, eu vou fazer aqui uma transação na minha conta real. Bora lá? Tô aqui na minha conta real, vou investir aqui 200 reais na subida do gráfico. Aí galera, acabei de lucrar 366 reais. É muito top! Lembrando que a Binomo é um app de negociação honesta e temos diversas opções para saque e depósito. Olha só aí, Banco do Brasil, Itaú, Santander e temos também o Pix. E se você não sabe como utilizar a plataforma e não quer sair investindo o seu dinheiro sem consciência, clicando no link aqui na descrição e fazendo o seu cadastro na plataforma, você recebe uma conta demo com 4 mil reais, um dinheiro fictício, pra você treinar as suas estratégias e quando você se sentir pronto, você vai e investe na sua conta real. E não é só isso, você utilizando o meu cupom que aparece aqui na tela, você duplicará o seu primeiro depósito. Por exemplo, você depositou 40 reais que é o valor mínimo, você recebe 80 reais. E colocando 100 reais, você recebe 200 reais. E assim sucessivamente. Então tá esperando o quê? Não perde tempo e já comece a lucrar com a Binomo. Eu já sou um Binomista. E você? E de novo, essa novela, Gabigol de volta na Europa. Será que rola? Comenta aí! De novo querem o Gabigol, o Mengão já recusou. O este ranking, pelo amor, parece que perderam a noção. Não queriam o Gabigol emprestado, o Marcos Braz já deu o recado. Nada de Gabo emprestado, o presida tá acordado. Gabriel Barbosa é o novo debochado. Deitar no Mengão, jogar demais, ele é bravo. No Brasileiro, de fato, é diferenciado. Na Europa é citado o nome mais desejado. Levar ele não é fácil, melhor comprar o vaso. Da Copa tá um passo, sempre é convocado. O Barcelona foi citado, seu nome foi sondado. Gabigol voando baixo, ele... É predestinado. Esquece! Prorrogação! E deixa o like! O clube West Ham despertou. Interesse no Gabigol. O Mengão já recusou. Isso não é proposta, não. Agora o Newcastle vai entrar no páreo. Quer levar o Gabigol e já prepara. Uma proposta brava. Vai ser grana alta. Gabriel Barbosa é o novo debochado. Deitar no Mengão, jogar demais, ele é bravo. No Brasileiro, de fato, é diferenciado. Na Europa é citado o nome mais desejado. Levar ele não é fácil, melhor comprar o vaso. Da Copa tá um passo, sempre é convocado. O Barcelona foi citado, seu nome foi sondado. Gabigol voando baixo, ele... É predestinado. Se inscreve no canal. E compartilha com geral. Prorrogação! Tudo bem. slope for everybody. Doubincol do mundo. D opening. Seguração! Claro. Também vem aqui. Entra ar. Estimando ar. Estimando ar. أgestão entrei augenschaft.